Eu tô aqui pra aprender, eu quero aprender também com a irmã Edson. Amém. Eu vou pedir aos esmolos. 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 Então tem a bênção. A bênção de Deus. Eu vou pedir aos esmolos. Eu vou pedir aos esmolos. Eu vou pedir aos esmolos. Não existe isso não. A carga morada quer de trabalho. É porque Deus não fez o homem. Verdade. Deus não fez o homem para trabalhar no jardim dos outros. Eu vou pedir aos esmolos. Eu vou pedir aos esmolos. Deus não fez o homem para ter patrão. É por isso que a gente leu aqui isso assim. Ninguém se prive da graça de Deus. Isso aqui se chama graça de Deus. Porque ele nunca trabalhou para ter uma bênção de Deus. Nunca trabalhou para ter mantimento. E nunca trabalhou para ter um jardim. Ele recebeu de graça. Benção de Deus. Benção dos filhos. Benção de mantimento. E benção de moradia. Graça de Deus. Agora veja essa família. Essa aqui é a família antes do dilúvio. Depois do dilúvio. Agora veja a família após o dilúvio. A primeira família após o dilúvio. Depois do dilúvio. Capítulo 9. Versículo 1. Que diz. E abençoou Deus a Noé. E a seus filhos. E disse-lhe. Codificai-vos. E enchei a terra. Pronto. Agora veja o versículo. 3. Tudo quanto se move. Que é vivente. Será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva vinda. Agora o versículo. Doze. E disse Deus. Este é o sinal do conceito que tenho entre mim e vós. E entre toda a alma vivente. Que está convosco com geração eterna. Versículo 13. O meu ar do teu corpo na nuvem. Este será o sinal do conceito entre mim e a terra. Preste atenção. Que a mesma bênção. Que Deus deu para o primeiro casal. Antes do dilúvio. Foi a mesma bênção que Deus deu para o primeiro casal. Pós o dilúvio. Não tem nada de diferente. Frutificar e multiplicar e vos encher a terra. A bênção dos filhos. A bênção do mantimento. E ainda teve. A bênção de uma aliança eterna. Entre toda a raça humana e todos os animais. E toda a criação. Que é o sinal do arco no céu. Que até hoje a gente vê. O arco é isso. Pergunta a vocês. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Somente. Para. Que um casal. Para que uma família. Não prove. Do dissabor. De uma raiz de amargura. Eles receberam isso de graça. Foi graça de Deus. Deveria ser. Deveria. Mas. O que é que o escritório Zé Brasileiro diz? Ninguém se prive da graça de Deus. A bênção de Deus. A bênção de Deus. A bênção de Deus. É suficiente. Quando nós. Achamos. Que ela é suficiente. As pessoas antigamente. Se não casassem na igreja. Achavam. Que o casamento dele. Era um casamento amaldiçoado. Ou sem bênção. Porque as pessoas desconhecem. Que Deus. Não precisa falar todo dia. Você e eu. É que precisa dizer. Para seu esposo. E para seu esposo. Que ama. E se não disser. Pode ter certeza. Que a mulher vai cobrar. Principalmente a esposa. Mas Deus. Não precisa dizer. Todo dia. Que te ama. Deus demonstra isso. Com atitudes. Quando o sol nasce. Ele está dizendo. Eu te amo. Quando o sol se põe. Ele está dizendo. Eu te amo. A bênção que ele deu. Aos primeiros casais. É a mesma bênção. Que ele dá para todos. Independente. E eu vou dizer isso. Independente. De serem evangélicos. Ou não. Deus não abençoa. Ninguém. Levando em conta. A sua religião. Se há um desejo. Sincero. De duas almas. Se entrelaçarem. Para viverem. Para si. Para um e outro. A bênção de Deus. Aquela mesma bênção. E Deus. Os abençoou. Lá da. Vai. Se precisar. De pastor. De padre. De ninguém. Claro. Se você quer. Amém. 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 Acasou aí, aí é novo que deu a igreja de que viram o símbolo do tópico que existe um dia que foi aquele casamento. Entendeu? Agora isso aí já é muito depois. É verdade. Isso aí já é muito depois. Eu estou falando de algo do princípio de que Deus os abençoou. E acabou, eu na minha casa, em nome de Jesus, todo o posse desta bênção sem interferência de terceiros. E a minha esposa também. Glória a Deus. Quem vive na miséria ou é porque desconhece ou porque conhecendo ignora. Porque Deus já nos abençoou. Agora existe a escolha. Ninguém se prime da graça de Deus. Se você quer viver na graça, dá bênção a mim. Agora se você fizer como esses dois casais fizeram, aí você vai plantar uma raiz de amargura que contamina você. E os outros. Eva era feliz até o dia que ela começou a ouvir muita conversa. Talvez você... Porque não é o diabo. Eu até um dia, até isso a gente lá no programa, eu contei a história, ele ficava assim, um pouco cúmica e engraçada. Ele tem um pastor chamado Salim, lá do Ceará. E ele é bem engraçado, ele prega contando uns calos assim. E ele disse que uma vez o irmão teve um sonho que o diabo chorava perto de uma seca. E alguém chegou perguntando, mas por que o diabo tu chora tanto? Ele disse, é porque os crentes, tudo de ruim, que vai, volta com o piminho. E eu sei que o diabo não é santo nem o centro, não. Ele está ao derredor. Mas o diabo ele só ataca, ele é o ladrão. O ladrão só ataca se houver oportunidade. Ele não toma a tua bolsa de todo jeito. Ele toma a tua bolsa. Se tu andar assim, nas minhas grinhas, olhando, distraído, apestalhado, com a barba descendo na boca, faz roupa, aí o ladrão aparece. Do contrário, se você tiver, quando tiver sacando dinheiro lá no caixa que você tiver, de olho no malandro, antes que o malandro te veja, eu duvido. A questão é que Eva começou a ouvir a interferência de terceiros. E aí nasceu a raiz de Amar, que contaminou Adão. Noé tinha a bênção de Deus. Não precisava de mais nada. Aí ele inventou de plantar uma vinha. Mas ele já tinha dado tudo para mantimento. Mas ele inventou de plantar uma vinha. Mas o que é uma vinha, gente? Veja só, não tinha televisão, não tinha internet. Não tinha pornografia, não tinha direito. E era isso. Hoje a culpa é da televisão, é da internet. E não é, ia botar a culpa em quem? Na vinha. Na vinha. Mas, ele plantou a vinha, cultivou a vinha. Aí na hora de desfrutar da vinha, ele se embriagou com ela. Se embriagou com o vinho da vinha. E a vinha era a bênção de Deus, porque era erva verde, mantimento. Mas ele se embriagou. Então, a própria bênção de Deus, se você não tiver cuidado, em trocar a bênção, o Deus da bênção, que é o abençoador pela bênção de Deus, você já começou a se privar da graça. O problema da gente, é porque a gente, muito das vezes, meus irmãos, estamos colocando as bênçãos de Deus em primeiro lugar. E quem tem que reinar na nossa família é o Deus da bênção. Glória ao nome de Deus. Não é isso. Tem quem tem que reinar na nossa vida, meus irmãos. Não é um antemírito. Isso é a bênção de Deus. Tem quem tem que reinar. É o Deus do mantimento. Quem tem que reinar não é a moradia. É o Deus da moradia. Quem tem que reinar não é o jardim. É o Deus do jardim. Senão, tudo que você... É Deus que deu, deu. Mas vai virar cachaça espiritual na tua vida. Salmo 120, foi ele. Salmo 120, foi ele. E aí, o que aconteceu? Quando a gente fica fora de si, quando a gente se embriaga, a nossa fraqueza fica exposta. Noé, a Bíblia diz que Noé era um homem justo, reto. Que naquela humanidade, antes do dilúvio, naquela sociedade violenta, Deus procurou um e só encontrou Noé. Mas o homem mais justo, mais reto, mais temente a Deus, se embriagando, é como os outros homens. se embriagando com as coisas desta vida, se torna como um homem comum. O sanção mais forte, nos joelhos da prostituta da Lila, se torna um fio estil. E aí, a fraqueza do chefe de família ficou exposta. Ele se despiu da sua roupa, ficou pelado na vida. E uma coisa que foi capital, foi fracasso geral, foi que ele deixou o filho dele ver a fraqueza dele. Foi Noé? Edson? Dá para o nome. Noé. E quando os nossos filhos veem a nossa nudez dentro de casa, a raiz de amargura que nos privou da graça de Deus, contamina isso. E aí, a desgraça de Noé começou a passar para quando? Seu filho mais novo. E cansa em saber como lidar com aquilo, ao invés de ter coberto o pai, de sair, de ficar calado, de não ter contado a ninguém, expôs a fraqueza do pai para os outros irmãos. E quando o velho passou, o efeito da bebida, aí contaram para o velho. Olha a fofoca. Olha o fuxico. Não foi o vizinho, não. Foi a própria casa em guerra. Ninguém se imprime da graça de Deus, porque se brotar uma raiz de amargura, você se contamina e acaba contaminando todos os da sua casa. O diabo não quer atingir todos, ele só quer um. Um, um, ele acaba com o resto. Basta o filho drogado para a família toda se desestabilizar. Meus irmãos, e aqui eu vou contar só uma historinha para a gente encerrar. Uma vez, eu vi um testemunho de um irmão que ele vivia uma vida de alto e baixo. E ele foi dormir perguntando a Deus, Senhor, por que nunca eu tenho vitória na minha vida espiritual? e ele sonhou que ele estava em uma casa que era a casa dele. E a casa tinha muito lixo. E de repente, Jesus batia na porta da casa dele. e quando a casa está desarrumada, a gente não quer receber o convidado assim, né? E ele começou a juntar os papéis, juntar as coisas, correu para dentro do quarto e um pucu debaixo do colchão. de Jesus, espera aí, espera aí, espera aí. Enquanto isso, o diabo batia na porta da cozinha. Querendo entrar e Jesus na porta da frente. Aí abriu a porta e Jesus entrou, sentou-se na sala, começou a conversar e disse a ele, posso dar uma olhadinha no seu quarto? Ele disse, não, Jesus, não. Fica aqui mesmo. E o diabo batendo lá, querendo entrar, eu posso dar uma olhadinha na sua cozinha? Fala que esse prato está tudo sujo, tudo virado. Não, Jesus, não quer não ir lá não. Fica aqui mesmo. Eu trago um cafezinho aqui, só que Jesus queria entrar na casa, conhecer a casa mesmo. Aí no meio da conversa, ele perguntou a Jesus, por que é que o senhor está na minha casa? Eu sou um crente, sou salvo, mas o diabo ainda continua me perturbando. Aí Jesus disse, é porque você só me deu a salva. Não diga que você me dê a casa toda, agora é o nome de Jesus. o diabo não vai perdurar mais você. Talvez você é crente e o diabo está se andando na sua família. Eu pergunto essa noite, o que é que está te embriagando? O que é que está te deixando nulo que os teus filhos estão vendo, que a tua mulher está vendo? Aonde é que Jesus não pode entrar na sua casa? Será que existe lixo debaixo da cama? Essa noite ele está dando oportunidade a você para você queimar isso que deixa você fora de si. Esse vinho maldito do inferno que deixa você sem moral de falar as coisas dentro de casa. porque quem está nu não tem moral. Não tem moral. Ele disse, eis que estou à porta e bato. E ele não disse que a gente prega isso para os incrédulos, para as pessoas que não são evangelhos, mas ele estava falando isso para a igreja de Lodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei ele comigo e ouvir. Que Deus os ameça. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra, pessoal, irmãos e irmãos. Aprendi muito essa noite. Quer saber se alguém tem mais alguma coisa para comentar, alguém quer falar desde alguma coisa para o crescimento da igreja. Não sei, irmão. Só tem muitos anos feitos. Glória a Deus por isso. Gostaria de convidar o meu Luciano para fazer a oração final. Entrega nossas vidas e que Deus chegue na nossa casa e faça aquela limpeza. Nos instrua, nos mostre aonde está a sujeira para que nós possamos limpar. Nos lembre daquela coisa que a gente faça que não agrada a Ele, que para a gente, para a gente é agrado. como diz aquele versículo nos caminhos, eu estava pensando que o caminho era bom, mas o caminho era mal. Não é mais, irmão. Tem muita coisa na nossa vida que a gente pensa que está fazendo certo, mas não está agradando a Deus. Então, esta noite, vamos orar pedindo que Deus nos revele e nos mostre aquilo que a gente está fazendo, achando que é certo e que não é certo aos olhos de Deus. Como você, por favor, eu agradeço em nome de Jesus. O doutor, o senhor, o doutor, o doutor, o doutor, o doutor, o doutor. Amanhã, nove horas, nove horas e cinco horas. Amém? Estou cinco horas e vindo, venha ouvir uma vez e cinco horas. Não é, não é, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Tu és grande, e Tu és poderoso, Senhor. Deus, nós queremos te agradecer esta noite pela palavra, que nos nossos e teus servos nesta noite para falar aos nossos corações. Deus bendito que nós possamos, Senhor, sair daqui nesta noite, Senhor, aleluia, deixar o Senhor ocupar, Senhor, toda a nossa casa. Deus bendito que o Senhor possa fazer a limpeza em nossa casa, Senhor. Deus, parabéns, Deus santo, nós pedimos que nós agradecemos o nome de Jesus. Amém. Amém.